Bom dia, galera! Tô aqui, Diogo Gonçalves, pra fazer mais um vídeo pro canal de fogo sobre a nova contratação do nosso glorioso fogão. Primeiro vídeo aí de hoje aí do canal de fogo aí, agradecer aí, compartilhem o vídeo, dê o seu like, se inscreva lá no meu canal também, Patinho do Fogão, dá essa moral aí também que tô precisando aí, tô começando aí. Um jeito novo aí de dar notícia aí do nosso glorioso fogão de um jeito diferente que vocês pediram lá no Patinho do Fogão, vocês vão ver isso daí. Nessa moral, deixe seu like lá, compartilhe lá e tamo junto. É, galera, mais um atacante aí que o fogão pegou aí, excelente jogador, Fernandão do Goiás aí, homem gol, centroavante muito bom. Faz muito gol de cabeça, excelente, ele tava precisando, a gente, de um homem desse jeito aí. De repente o Navarra aí vai embora aí, né, a gente precisa compor a lenca aí de novos jogadores. E esse atacante aí é muito bom, teve umas passagens boas aí por os clubes que ele jogaram aí, que ele jogou. Fenerbahçe, Bahia, Goiás. Se ele manter esse retrospecto aí que ele sempre fez durante os clubes que ele passou, a gente tá bem. Sempre marcando um gol. Poucas realizões ele tem durante a carreira. É um bom jogador aí, um bom centroavante aí pra somar no elenco do Botafogo. Mais um aí pra ajudar a gente nessa trajetória de subir pra primeira divisão aí. E chegar na primeira divisão com um bom time aí que possa brigar por títulos, ou libertadores e algo mais aí durante a temporada. Mas aí, bom jogador. Mais um ponto positivo aí pra diretoria aí, por trazer esse jogador aí pra somar no elenco. Essa diretoria tá surpreendendo cada vez mais a gente Botafoguense aí que gosta do clube. Tá trazendo boas opções de jogador que não tá igual ano passado que só trouxe bomba. Nenhum prestava. Esse ano tá parando, pensando, analisando a necessidade do clube e pegando bons jogadores aí. Então, obrigada aí pelo convite aí de fogo. Se inscreva no canal de fogo. Se inscreva no meu canal Patinho do Fogão. Dê tal moral aí. Seja bem-vindo, Fernandão. Então, obrigada aí.